O que é isso? Desse jeito não E já que o foco é doido É só os molequezinhos Que tu tá ligado que aqui não tem vez Passeando na batida O senhor e o C3 E quando a gente passa As mães da voz psiu Na voz da rua menor E também tem um MC nil Alguém deve ter até queimado de propósito Medley? Pode Medley que fala Calma Calma É o senhor que tá no toque Que jeito né Tá segurando E aí Quer gozar nós goza Solteira põe pra mora Põe pra ralar E se vier me ligar Ré carrichar É o que é? Ali só o Zé Desse jeito não E já que o foco é doido É só os molequezinhos Que tu tá ligado que aqui não tem vez Passeando na batida O senhor e o C3 E quando a gente passa As mães da voz psiu Na voz da rua menor E também tem um MC nil PowerPoint E aí